Oi gente! Começando o vlog aqui na loja. A gente veio ver o piso privado. O que mais, amor? Acabamentinho de tomada, luz, lustre. E aí vocês pediram pra eu me gravar tudo pra vocês. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai escolher. Osmar tá com o valor, né? A minha mãe veio junto, o Miguel tá no carro, ele tá tirando a sonequinha dele. Quando ele acordar, ela vai mandar mensagem, eu vou lá pegar ele. Nossa, não pode ter esse negocinho aqui. Ah, tá barato, ó. Nossa, não, é a tampa. Não, não, 19, 92. É, olha só, a gente vê só esse preço aqui, ó. A gente acha que é a privada, mas não, é só a tampa dela. Aqui, olha essa preta o valor dela. Essa preta, 800, é só o R$439,00 a tampa. Essa daqui tá bonita. É, tá bonita. Olha essa daqui. 1969, o que que ela tem de... Ela inteira, tá vendo? Ela não tem esse dentinho aqui, ó. Ah, mentira. É. Olha essa pia, que legal, amor. Olha que igual a hora nossa, ó. Aham. Achei que era promoção. A gente não tem nada. Olha aquela quadrada. Olha, a Marinha com uma piazinha aqui. Olha que bonito, né? Isso aqui eu acho que é pra lavabo, né? Aqueles lavabos bem pequenininhos. O que que tá fazendo, amor? É de abrir. Não, não é de abrir. Não, não é de abrir. É assim que a gente vai fazer lá, né? É. Olha aqui esse piso, ó. Que lindo esse. Esse é legal. Mas eu prefiro esse daqui, ó. É. Mais caro. Por que que a gente é assim, né? Esse aqui é bonito, ó. Ó, esse aqui também é legal, amor. 129, não é legal, não. Feio, é feio, amor. É feio. Ah, eu queria tanto uma dessa. Olha esse daqui, que lindo. 929, que lindo. Mas aí vale a pena mandar fazer, que vai sair esse valor, né? Tá no ar embalado, ó. Olha. Ó, esse aqui cabe lá fora, amor. 60 mil. 60 mil. É. Uh! 30 mil e 8 mil. 60 mil esse daqui? É, esse aqui é 2 por 2 por 82. Esse aqui é esse aqui mesmo. Nossa Senhora. Nem queria mesmo. Vamos agora escolher o acionador do vaso. O botãozinho. Ai, olha que bonitinha. Do tamanho do Miguel. Você vai ali perto, amor. Pra ver o tamanho. Olha o tamanho da privada, perto do Osmar. Que bonitinha. E é o mesmo preço, ó. 249,164. E agora a gente veio ver luminária. E aí, olha só. Aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo, ó. Que era 13 reais, aqui tá 16 reais. Então, eu acho que essas coisas a gente vai comprar na outra loja. Igual esse daqui, ó. Pra gente colocar do lado de fora. Lá tava 13 reais. Que eu ainda mostrei pra vocês. Não sabia que era tão barato. Aí aqui, ó. Tá 17,90. O mesmo. Não mesmo? É. Ó. É esse aqui, ó. 18,90. Então, eu acho que essas coisas a gente vai comprar lá naquela. Que a gente foi mostrar pra vocês. E aí, a gente só vai comprar a privada. Porque a privada, o preço tá ok. O piso aqui tá muito em conta. O porcelanato tá 30 reais. Então, a gente vai levar ele. O laminado também tá barato. O laminado também. E o azulejo dos banheiros, né? Azulejo. Pra valer a pena por causa do frete. Olha só que diferente essa daqui, amor. Pra pôr no par do Miguel. É. Mas é de embutido. Ah, é de gesso, né? É. Que bonito. 1.200, é. 1.200? O valor de um ar-condicionado. Esse aqui vai ser o piso do banheiro de barro. Do banheirinho do Miguel. E agora, o piso lá pra fora, tem que ser antiderrapante, assim, ó. E aí, a gente tá em dúvida entre esse, que ele é clarinho. Esse aqui não é porcelanato, né? É porcelanato. É? É. 21,90 ou esse daqui, ó. Ou esse aqui. Eu achei mais lindo esse daqui, ó. Já acordou? Já acordou? Vou lá pegar ele. Oi! Seu biminho, ó. Que coisa ruim. Vamos mostrar pra vovó o piso que vai ser do seu banheiro? Vai ser esse daqui, ó, vovó. Azul. E esses aqui são os pisos de cimento queimado. A gente não achou ninguém que faça, então a gente vai ter que comprar. Tem que ser mais clarinho. Eu gostei mais desse daqui, ó. Mais esse aqui. É um vaso? É uma vela. Cheira a vela. Hum, é cheiroso? Não? Olha, vovó, a cara dele. Dois caras. Dois? O que é esse? Ai, que cheiroso também. Leva pra vovó assim, que eu cheiro. Quanto que é aquele negócio ali? Que negócio? De piscina, aqui, ó. Aqui, amor, eu sofri ti. É caro. Quando não tem preço, é caro. Aquela cadeira que a mãe tá em mil reais. Vem pra ricorda. A cara de sapeca. Ai, que cheiroso. Leva pra vovó assim, deu cheiro. Pra vovó. Pra mamãe. Ai, ai, ai. Cuidado. A Dinah é a garota propaganda da cadeira, ó. Mamãe. Mamãe. Que não vai cober na sua cadeira? Olha na sua cadeira. Olha lá, olha lá. O que é isso? Opa. Opa. O que você tá fazendo? Um golo. Opa. 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 A alegria dele, porque ele tá em cima desse tapete. É gostoso? Olha isso. Você vai dormir? Olha isso. Eu não quero agora. Acho que é textura. Eu nunca senti uma textura. Laranja. E o azul? Uma fase boa essa, né? Meu Deus. Vamos? Azul. Azul? Vamos embora? Vamos? Vamos guardar o tapete? Vamos guardar o tapete? Não. Vamos. Vamos guardar o azul. Azul. E aí a gente comprou o piso dos banheiros, compramos privada. Não é privada, amor. É vaso. Vaso é de flor, amor. Vaso sanitário. Vaso sanitário. Vamos fazer sanidades no vaso. Vixe, Maria. E comprou as tomadinhas. Agora viemos jantar aqui no shopping. Olha o Miguel na expectativa. Eu acho que é melhor a vaca. A vaca? A vaca é mais bonitinha. Então vamos ver se o papai pega a vaca. Vai pra frente. Não vai? Não vai? Não vai? Não. Não vai. Inca! Vai, vai... Coi! 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 Coi coi... É Perceguente! Foi que derrindo? Coi? Coi, olha isso! Coi? Tchau. Tchau. Tchau.